Aí galera, chegando aqui, onde a gente passou ano novo, na casa da Rebeca, aí a ideia era o seguinte, ela falou assim, vamos fazer em casa, mas com uma condição, a gente faz o ano novo, mas no outro dia eu vou lavar a frente, o Du tá lavando ali, a área da churrasqueira, o Nonô tá comendo, acabou já, Nonô? Já acabou de comer, vamos ver aqui, a mãe do Du já tá aqui, limpando os banheiros, minha mãe tá limpando o outro, a Rebeca tá aqui, tô fazendo um tour aqui, Rebeca, pela sua casa, que o combinado era, o ano novo a gente passa aqui, mas no outro dia todo mundo tem que ajudar a limpar, eu fiquei com a calçada, é só jogar aquela aguinha, tranquilo, minha mãe tá aqui, ó, lavando tudo aqui, aqui é o vidro, enquanto um tá ali, o outro já tá, vamos ver aqui, vamos passear mais pra casa da Rebeca aqui, nossa, esse aspirador de pó aqui, pra que que é, Rebeca? Ué, pra aspirar pó. Que? Pra aspirar pó. Nossa. Mas ele é profissional, Guilherme. Nossa, eu sei que o aspirador é pra aspirar o pó. Mas quem que você quer saber, então? Faz essa pergunta. Você ia tá usando ele aonde? Olha ali a minha mãe. Uai, ó, eu vou varrer tudo, depois eu vou aspirar a fijeira. Tá bom, tá explicado. Aqui a Silvana. Você quer uma ajuda aí, Silvana? Ninguém quer que eu ajude? Você quer que eu te ajude aqui, Bel? Eu quero. Ah, ela ouviu eu falando. Outro longe vai, pão, bolacha. Sei, por favor, saco a água verde, né? Aqui? E entramos em 2023, já todo mundo fazendo dieta, né, Bel? Todo mundo, dieta, faxina. Meu pai, quantos quilos você tem? Quantos quilos você tem? 2, 103. Quanto? 102. E eu tô com 104. Mas não parece, né, Bel? Eu sou bonito. Aí, ó. Essa mesa aqui a gente alugou, pessoal, ó. É onde a gente colocou todas as... Os comes e bebe as cadeiras da minha mãe. Ó, mas ornou essas cadeiras da minha mãe com essa mesa, né? O quê? Alugou aonde essa mesa, Du? Alugou aonde essa mesa? Ah, é pra negócio de festa. Ficou chique, né, Bela? Imagina essa mesa lá em casa, né? Já que eu acho que ela não cabe, né? Hã? Não ficou? Porque, ó, isso aqui, gente, não é modelo da cadeira, não. Essa cadeira aqui era da minha avó. Isso aqui já é... É que tá velha mesmo. Tá vendo? Minha madeira. Minha madeira. Agora, essa mesa aqui eu não sei, porque ela é alugada. Aí a gente alugou a mesa e pegou as cadeiras. Essa mesa aí eu acho que é madeira. Ah, pelo menos. Ó, a cadeira da minha avó. Olha aqui. Vena, tá saindo, ó. Isso aqui é antigo. Uma mesa dessa numa chacrona, numa fazenda. Não, Du, Du, só água até o casamento agora. Eu só vou tomar água até no casamento, tá ouvindo, Bela? Só água, nada mais. Deu fome, água? Deu sede, água? Quero ver que ele tá com pãozinho. Hã? Quero ver. Ó, pão. Vamos chegar. Você não confia em mim? Não confia. Olha aqui. Olha ali, três pães. Mania do pote, ó. Essa é a mania do meu pai mesmo. Abre uma coca, depois abre outra, depois abre outra. Isso aí, galera. Então, hoje é dia de faxina aqui na casa da Rebeca. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho, deixar o seu like. E, ó, rumo a 200 mil aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Galera que não segue a gente aí no Instagram, já segue nós aí. Arroba Casal Cote. Né, Bela? Oi, gente. Isso aí. Feliz 2023 e boa segunda-feira. Boa segunda-feira.